O Almirante Tamandaré dedicou sua carreira de 60 anos na Marinha na manutenção da integridade territorial do Império. Participou, entre outras, das batalhas da Independência do Brasil, na Bahia, da Confederação do Equador e da repressão às revoltas ocorridas durante o período regencial, como a Cabanagem, Sabinada, a Farroupilha, a Balaiada e a Praieira, na Guerra do Uruguai e na Guerra do Paraguai. Após a proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, Tamandaré posicionou-se ao lado do Imperador Pedro II e solicitou permissão para lançar um contra-golpe, mas o Imperador não permitiu. Dois meses depois, no dia 20 de janeiro de 1890, Tamandaré reformou-se com um posto de Almirante e faleceu sete anos depois.